Música Levado por ondas à praia Não é possível ajudar Quando a vida chegou ao final Ele estava preparado Fim da jornada O caminho separa Fim da jornada Sempre está pra onde vai Você está preparado Para ouvir a voz de Deus Fim da jornada Fim da jornada Você quer com o seu impor Sua força De todas as decisões Mas o destino não lhe desabora Fim da jornada Fim da jornada Certo está pra onde vai Você está preparado Para ouvir a voz de Deus Fim da jornada Fim da jornada Fim da jornada Você sabe Você está preparado Para ouvir a voz de Deus Fim da jornada Fim da jornada Fim da jornada